A SuperDigital é uma alternativa para quem está cansado dos bancos tradicionais. Mas será que ela é ideal para você? Descubra isso no vídeo de hoje. A SuperDigital é uma conta digital do Santander e com ela você tem acesso a diversas vantagens e ainda pode aproveitar o melhor dos bancos digitais. Com ele dá para você receber e transferir dinheiro de qualquer outro banco, além de poder sacar na rede 24 horas e aproveitar outros benefícios. Apesar de existir mensalidade, você pode se livrar dela. A partir de R$ 500 em compras no cartão de crédito, você ganha a assinatura do mês seguinte. Ah, vale lembrar que nos meses que você não tiver saldo, você também não paga a assinatura. Contudo, a conta oferece poucos benefícios quando comparamos com as outras contas disponíveis no mercado. Por isso, vale comparar outras opções para encontrar a ideal para você. Mas se você já se decidiu pela SuperDigital, você pode abrir sua conta no site oficial da instituição. Qualquer dúvida é só mandar para a gente, porque nós descomplicamos os bancos. Apoio 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 Legenda Adriana Zanotto